E venceu hoje, hein, Velho Vamp? Velho Vamp tá aqui, Flamengo venceu o Porto Alesa, não jogou nada demais. Mas foi, pelo menos, mais organizado. Teve boas atuações aí do Luiz Araújo, do Vitor Hugo, e o Arrascaeta fez um bom jogo também, na minha opinião. Pedro fez um gol bonito. Teve aí Felipe Luiz, acho que a gente vai ter que questionar, porque vai bem na frente, mas sofre muito ali defensivamente também. Mas o Flamengo vence. Pior que ainda tem chance, viu? Eu tô olhando a tabela com esse jogo a menos. Eu tenho... tem chance do quê? De título. De quem? Com essa vitória hoje... Acala a sua boca! Você acha que o Flamengo tem chance de título? Você viu a tabela, Tico? Você tá de brincadeira. Flamengo tem 53 pontos, Flamengo. Com um jogo a menos. Tá bom. Mas o jogo a menos... É, contra o Red Bull Bragantino no Maracanã. Se ganhar, vai pra quanto? Vai pra 56. Ah, mas não sei. E se o Botafogo perde do Vasco? Tá, mas aí você tem que falar que o Botafogo tem que perder então pro Vasco e pro Fortaleza. Porque são dois jogos que o Botafogo tem a menos ainda. É, dois jogos fora de casa. É, mas aí é aquele negócio. Se fosse um Flamengo convencente, todo jogo jogando a mesma coisa, mas é um Flamengo que cada jogo joga uma coisa. É isso. É o que o Mauro César fala. Modo banana, ativado. Modo banana, desativado. Você não sabe o que esperar do Flamengo. Como agora, por exemplo. Vai ter o jogo contra o Palmeiras. Tem que ter o modo... O Maracanã. É lógico. Tem que ser o modo... Modo culhão. Modo time grande. Modo time que quer jogar. Só que você não sabe. Você não sabe. O Flamengo jogando é uma incógnita. É uma incógnita. E, ó, a gente vai falar já já do Flamengo. Ganhou de 2 a 0, mas também não foi uma grande atuação assim, não, hein? Ele enfrentou o Fortaleza. Não jogou nada demais. Não vou falar que foi um jogo ruim. Teve boa atuação do Luiz Araújo. Luiz Araújo foi muito bem hoje. O Arrascaeta foi bem hoje. O Vitor Hugo entrou bem hoje. O Everton Cebolinha foi bem? Foi bem. O Everton Cebolinha foi bem. Quer dizer, ele é muito afombado. Ele faz jogadas lindas na hora de finalizar. Finaliza de tudo, de qualquer jeito. Mas ele tá ganhando confiança. E o Pedro? Ah, o Pedro só fez o gol. Só fez o gol. Mas foi um bonito gol. Inclusive com a assistência do Felipe Luiz e o Luiz Araújo faz o corta-luz e ele faz o gol. Você pega a carreira do Pedro, normalmente ele fica ali na área, ele tem que fazer gol. Não é aquele cara que sai da área, movimenta, que vai pra lá, vem pra cá. É sempre aquele ali mesmo, ali, ó. Mas aí pra você é válido? Ele não tem que marcar mais? Ele é um homem de área que nem o Fred. Você vê que o Fred não fazia muita movimentação, não. O Gabigol faz isso, que ele não fica lá preso. O Pedro é mais ali mesmo. Segura a bola. Agora, é aquilo. É uma vitória importante. É uma vitória fora de casa, contra um Fortaleza que também tá brigando ali pela Libertadores ainda, porque tem jogos a menos. Agora tem um jogo só. Tem um jogo agora a menos. E é um Fortaleza que é um time chato, né, Bruno? Sim. E o Flamengo consegue vencer o Fortaleza fora de casa, por 2 a 0. O Fortaleza jogou bem? Não, não foi um jogo bom. Ele tá abatido, né? Foi uma semana que... Não foi um jogo bom. Meu Tito. Mas é um jogo em que você já vê... O que eu percebi, Bruno? Você viu o jogo? Eu vi o do Corinthians. O Flamengo, ele explorou muito os dois pontas. Muito. O Luiz Araújo e o Cebolinha. Cebolinha. Muito. Bolas de profundidade, eles indo pra cima, eles arrancando. Pode ser já algo que o Tite queira nesse Flamengo. Sim. Né, que o Flamengo sempre foi um jogo ali daqueles criadores ali do meio, Everton Ribeiro, Arrascaeta. E o Tite tá dando confiança pra esses caras. E hoje ele tinha a opção de usar o Everton Ribeiro. Sim. Ao invés do Luiz Araújo, por exemplo, no lado direito, ele optou pelo Luiz Araújo. No meio de semana já jogou Luiz Araújo e Bruno Henrique, né? Que hoje o Bruno Henrique tava suspenso e já jogou o Cebolinha. No jogo de meio de semana já jogou com 2 pontas. O Sampaoli tentou fazer algumas vezes e sempre que o Sampaoli tentou foi ruim com os 2 pontas, né? Mas pode ser uma saída, porque eu acho que um dos problemas do Flamengo é na parte física. Aí consegue se distanciar um pouco do Atlético Paranaense. Porque pra mim o medo do Flamengo tinha que ser a vergonha absoluta e ainda é de nem ir pra Libertadores. Porque o Flamengo, ele tá em sexto. Ele é o primeiro da vaga pra pré-Libertadores. O último, na verdade. Abriu 4 pontos, 6 pontos do outro. Ele abriu 4. 4 com 53 contra 49. E com jogo a menos. Com jogo a menos contra o Bragantino no Maracanã. Mas é o que eu falo. O que eu falo é que esse Flamengo, se ele jogar sempre a mesma coisa, dá pra você acreditar em tudo. Mas se for o Flamengo que joga um jogo, não joga outro. É organizado num jogo, não é organizado no outro. É um Flamengo que dá muito mole também, né, Vamp? Olha a quantidade de mole que esse Flamengo já deu. Aquela virada do Grêmio, então, era jogo pro Tite emplacar logo três vitórias seguidas. É um jogo com o Santos, pô. É. O Santos em Brasília, né? Mas essa vitória... E o Santos em Brasília também teve a expulsão do Gerson. Essa vitória em Fortaleza... O Flamengo em Fortaleza foi muito estratégico, é? Foi muito estratégico. A tabela do Flamengo... Pra você garantir libertadores, nem que seja pré-libertadores. Não tem problema o Flamengo entrar na pré-libertadores. Não tem problema nenhum. Ele vai, vai entrar e vai disputar a competição. O único problema é antecipar calendário, antecipar retorno de férias, antecipar a parte de preparação física. Só isso, mas o... Mas é um Flamengo muito oscilante, né? É um Flamengo que ele oscila. A gente fala de um Flamengo, eu tinha até um número aqui que mostra... A gente tá sempre acreditando no Flamengo por causa do treinador. É isso. E os jogadores que teve. Então, ele... Porque, ó, ele só fez 28 dos últimos 54 pontos em disputa. O Flamengo oscilante... 51% de aproveitamento contando a vitória de hoje. Um Flamengo oscilante não dá. Mas um Flamengo com potencial máximo dá. Dá. É com o técnico que tem, com o elenco que tem. Se ele conseguir, de alguma maneira, alinhar o time, de alguma maneira, começar a ganhar jogos, porque ele tem capacidade, o Flamengo não é pior que nenhum time que tá aí. Potencial máximo. Dá pra chegar. Dá pra chegar. Ele... Eu acho que são os dois que são os times do Brasil, o Palmeiras e o Flamengo. Esses dois times, quando aceleram, eles podem chegar em qualquer competição. E eles vão se enfrentar na quarta-feira, viu, Flamengo? Esse é o ponto. Se ele ganha do Palmeiras, aí ele... Se ele perde do Palmeiras, até o empate, acabou. Pô, aí tá logo. Aí não dá mais. O Flamengo tem o Palmeiras e quem no final de semana? Inter. Ah, em Barueri. Palmeiras e Inter na Arena Barueri. O Flamengo. Ah, o Flamengo. Flamengo... É o Fluminense. Ah, Flamengo. Dentro do Rio de novo. Sim. E é o único jogo que, se você for ver, o Fluminense pode estar motivado. Porque o Fluminense já tá na Libertadores. Mas aí fica muito claro, né? Ninguém, em sã consciência, me parece, questionará a qualidade técnica desse jogador. A questão aí é outra. É a questão física derivada da idade. Fluminense é um jogador veterano, não consegue mais ter rendimento físico satisfatório para disputar futebol em alto nível. Consequentemente, fica muito difícil para ele seguir jogando, né? É muito complicado, Felipe Luiz. Vou tentar que ajustar aqui, gente, só um instantâneo. Tem seriedade. Agora, eventualmente, acontecem problemas. Às vezes, um ajuste, alguma coisa acontece. Uma intercorrência na internet. Eu tenho aqui duas conexões de internet para, justamente, se uma cair, a outra poder sustentar. Mas ninguém está livre de problemas. Já tivemos problemas sérios recentemente. E transmissões de jogos, sinal caindo. Quem sou eu para ficar imune a esse tipo de problema, tá? Agora, falta de respeito, molecagem, não, né? Aí também não, né? Saudações, Rubro Negra. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Então, pessoal, essas informações no vídeo de hoje aí, né? O Pilhada e também o Mauro César aí, né? Trouxe algumas informações do Flamengo. E já comente aqui, pessoal, a sua opinião. O Flamengo jogou bem ou o Flamengo jogou mal contra a equipe do Fortaleza, né? Comente aqui o que você achou da atuação do Felipe Luiz, um jogador veterano. Mas que com a bola, né? Tem muita qualidade. Ele que deu o passo ali do primeiro gol da equipe do Flamengo. Mas também um grande mérito, né? Para o Pedro, que conseguiu dominar ali, rapidamente chapou no cantinho. E também, né? Ressaltando o corta-luz que o Pugá fez, né? O Felipe Luiz deu a bola ali no meio da área. O Pugá fez que a dominar abriu as pernas ali. Ela passou e o Pedro já dominou batendo, né? Fazendo 1x0 para o Flamengo, né? Então, comente aqui, pessoal, o que você achou dessa atuação do Flamengo aí no jogo de hoje, né? Contra a equipe do Fortaleza. No jogo de ontem contra a equipe do Fortaleza. E também, pessoal, quero fazer uma perguntinha aqui para vocês. Para quem você está torcendo hoje? Para a equipe do Vasco? Ou você está torcendo para a equipe do Botafogo, né? Lembrando, se o Botafogo perder e o Flamengo conseguir aí pontuar, 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 pontuar. Pode, né? Consagrar-se ainda campeão do Brasileirão, beleza? Então, comente aqui para quem você está torcendo. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Ative o sininho de notificações. E até os próximos vídeos. E fui!